Vem pra mim, vem pra mim Este sonho nunca mais vai ter fim Quero-te junto a mim Se tu me tão sozinha e longe sou assim Não me queiras por um só dia Nem me vejas como sou tua Meu amor, mantenha calma Não me julgas pelo que sou Julga-me antes por este amor Baby, não me deixes por favor Este sonho nunca mais vai ter fim Quero-te junto a mim Se tu me tão sozinha e longe sou assim Este sonho nunca mais vai ter fim Quero-te junto a mim Se tu me tão sozinha e longe sou assim Oh yeah, yeah Sonho Yeah Hey, yeah, yeah Sonho Oh Não me queiras por um só dia Nem me vejas como sou tua Meu amor, mantenha calma Não me julgas pelo que sou Julga-me antes por este amor Baby, não me deixes por favor Este sonho nunca mais vai ter fim Sonho Quero-te junto a mim Sonho Se tu me tão sozinha e longe sou assim Este sonho nunca mais vai ter fim Sonho Quero-te junto a mim Sonho Se tu me tão sozinha e longe sou assim Sonho Oh yeah, yeah Sonho Sonho Yeah, yeah, yeah Sonho Oh yeah, yeah Este sonho nunca mais vai ter fim Sonho Quero-te junto a mim Sonho Se tu me tão sozinha e longe sou assim Este sonho nunca mais vai ter fim Sonho Quero-te junto a mim Sonho Se tu me tão sozinha e longe sou assim Este sonho nunca mais vai ter fim Sonho Quero-te junto a mim Sonho Se tu me tão sozinha e longe sou assim Este sonho nunca mais vai ter fim Sonho Quero-te junto a mim Sonho Se tu me tão sozinha e longe sou assim Oh, yeah, yeah, so new Yeah, 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 yeah So new Yeah, yeah